Equinócios e solstícios são importantes datas que marcam o início das quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Esses conceitos básicos eram ministrados no ensino fundamental na disciplina de Geografia. Um aluno de quarta ou quinta série já sabia desses conceitos e me lembro de ter aprendido isso na década de 90. Hoje, depois da homologação da base curricular do ensino fundamental, que não inclui o ensino médio, eu já não sei mais como ficou isso. Ai, que burro, dá zero pra ele! Bom, o fato é que muitos jovens não sabem que mecanismo norteia as quatro estações do ano. E além da base educacional extremamente comprometida ao longo dos últimos 20 anos, novas correntes de pessoas extremamente fanáticas por teorias da conspiração e dogmas religiosos vêm difundindo ideias totalmente equivocadas, sem fundamento e nenhuma base científica apoiadas em desinformação e difusão de interpretações ao pé da letra de trechos da Bíblia Sagrada. É fato que durante o ano, a Terra recebe luz solar de maneira diferente entre os hemisférios norte e sul, dando origem aos solstícios e equinócios. Os solstícios e equinócios são nomes dados aos dias que iniciam algumas das estações do ano. A implantação dessas datas teve como pressuposto a intensidade com a qual os raios solares atingem a superfície terrestre. Solstício é uma palavra oriunda do latim que significa parado. Esse fenômeno acontece no período do ano em que a Terra recebe uma quantidade maior de luz sobre um dos hemisférios. Os solstícios ocorrem em duas datas do ano, no dia 21 de junho e no dia 21 de dezembro. No solstício de 21 de junho dá-se início ao verão no hemisfério norte. Desse modo, os dias são mais longos que as noites. Já no hemisfério sul, a data em questão marca o começo do inverno, no qual as noites são mais longas que os dias. No solstício de 21 de dezembro, inicia-se no hemisfério norte a estação inverno, período em que as noites são mais longas que os dias. Já no hemisfério sul, obviamente, é o oposto. Essa data determina o começo do verão, onde os dias são mais longos que as noites. O equinócio é uma palavra derivada do latim e significa noites iguais. Esse fenômeno acontece quando os raios solares atingem com grande intensidade a zona intertropical, o que favorece uma uniformidade quanto à quantidade de luz e calor recebida pelos dois hemisférios, norte e sul. Os equinócios acontecem duas vezes por ano, 20 de março e 23 de setembro. No equinócio de 20 de março, data que marca o início da primavera, isso no hemisfério norte. Já no hemisfério sul, a data marca o começo do outono. No equinócio de 23 de setembro, dá-se início ao outono do hemisfério norte. Já no hemisfério sul, de maneira oposta, a data marca o começo da primavera. Observe nessa animação como a insolação nos dois hemisférios varia ao longo do ano. Esse mapa nada mais é que uma projeção da Terra em um plano, assim como as regiões onde se encontram sob luz do dia e as regiões que estão sob as sombras, portanto, noite. Observe que durante os equinócios, ambos os hemisférios da Terra recebem igual radiação solar, fazendo com que dia e noite tenham a mesma duração, num total de 12 horas para cada. A partir dessa data, o nível de insolação nos dois hemisférios volta a se desequilibrar, acentuando gradativamente essa diferença. Nos solstícios, dada a inclinação de 23,5 graus do eixo de rotação da Terra em relação à reta normal ao plano da trajetória elíptica de translação em torno do Sol, há um desequilíbrio máximo em relação à distribuição da insolação recebida pelos dois hemisférios. Dessa maneira, vemos que em 21 de dezembro, o hemisfério sul recebe mais radiação que o hemisfério norte. O oposto ocorre em 21 de junho. Tais simulações podem ser repetidas no site World Clock, cujo link está na descrição do vídeo. É possível, inclusive, simular a direção e a hora exata em que o Sol irá nascer em qualquer lugar do planeta. Tais dados são largamente utilizados por usinas solares, cujos painéis se ajustam automaticamente de modo a captar a máxima quantidade de radiação e, assim, gerar energia de forma otimizada. Pois bem, uma vez compreendidos os motivos pelos quais vivemos em um mundo que possui quatro estações no decorrer de um ano, vamos analisar a proposta de um modelo diferente que os terraplanistas têm apresentado para explicar os equinócios e solstícios. Segundo eles, a Terra é plana e estacionária. Sobre ela giram o Sol e a Lua em trajetórias circulares, cujo raio varia ao longo do ano. Dessa maneira, nos equinócios, o Sol está circulando exatamente sobre o Equador. Quando é verão no Hemisfério Norte e, consequentemente, inverno no Hemisfério Sul, o Sol circula sobre o Trópico de Câncer. De maneira oposta, quando é inverno no Hemisfério Norte, o Sol está circulando sobre o Trópico de Capricórnio, portanto, é verão no Hemisfério Sul. Pois bem, vamos supor, então, que essas hipóteses fossem verdadeiras e analisar quais seriam as consequências caso o Sol, de fato, se deslocasse dessa maneira. Vamos começar analisando a situação mais simples que é o caso dos equinócios. Para isso, vamos comparar a hipótese terraplanista com o que, de fato, observamos todo ano, próximo aos dias 20 de março e 23 de setembro. Na esquerda da nossa tela, temos o modelo esférico e sua projeção no planisfério. Do lado direito, temos o modelo terra plana e a trajetória do Sol sobre o Equador durante o equinócio. Vale lembrar que, para o modelo terra plana funcionar no dia do equinócio, o Sol deve passar exatamente sobre a linha do Equador terrestre, dado que, ao meio-dia solar na linha do Equador, qualquer objeto longo, como, por exemplo, um poste que esteja completamente aprumado com o solo, não apresentará nenhum tipo de sombra. Fato esse que pode ser observado todo ano próximo aos dias 20 de março e 23 de setembro nas localidades que se situam no Equador. Vamos fazer uma observação aqui. Antes que um terraplanista fale que eu não estou utilizando as fontes corretas de informação, eu vou utilizar um mapa que, segundo eles, é o oficial. Sou o primeiro geofísico, com certeza, a falar que a terra é plana, não tenho dúvida nenhuma. Aqui está o mapa da terra plana, ok? Para quem quiser saber mais sobre esse mapa, para quem quiser saber mais sobre esse modelo, vai ter que estudar, meu. Não tem grandes coisas por aí. A única coisa que a gente tem de referência bibliográfica é o livro do Martins, do Canal Sem Hipocrisia, tá? Vamos identificar alguns elementos aqui nesse mapa. Equador, Meridiano de Greenwich, base para o horário mundial. Ao meio-dia do dia 20 de março de 2018, o sol passará exatamente pelo Equador e pelo Meridiano de Greenwich. Repare que o mapa da terra plana tem 24 fusos, assim, ao longo das 24 horas do dia, o sol obrigatoriamente deve percorrer esses 24 fusos. Sabemos também que os dois hemisférios norte e sul da Terra são igualmente iluminados durante o equinócio, e que qualquer parte desses hemisférios terá 12 horas de dia e 12 horas de noite. Portanto, vamos desenhar a zona iluminada e a zona escura, conforme o que é observável durante esse dia do equinócio em qualquer cidade do mundo. Ok, agora vamos botar isso para girar. Bom, deu para ver que não é possível uma fonte de luz que incide sobre um plano gerar esse padrão de iluminação. A menos, é claro, que isso não seja bem um plano. Agora vamos para a situação mais complicada, os solstícios. Há uma série de problemas que os terraplanistas não conseguem explicar com o modelo deles. Vamos analisar por partes. Primeiramente, a trajetória do Sol. Como fazer para que uma trajetória circular sobre o Trópico de Capricórnio produza situações de nascer e de pôr do Sol que obedeçam as direções da Convenção Azimutal? Para simplificar a pergunta, como o Sol poderia nascer a sudeste e se pôr a sudoeste, como acontece no solstício de verão, uma vez observado de cidades como Auckland, na Nova Zelândia, que se localiza na latitude 36 graus ao sul? Portanto, ao sul do Trópico de Capricórnio? Existem situações ainda mais confusas. Como poderia o Sol produzir esses padrões de iluminação, que, de fato, se repete todo 21 de dezembro e 21 de junho? Opa, pera lá! Tem várias áreas do mapa terraplanista que não estão coerentes com a vida real. Por exemplo, meio-dia no Brasil, 18 horas em Madagascar. Era para o continente africano estar inteiro iluminado, mas só que não. O que aconteceu com a luz? Outro exemplo clássico, a Antártida. Ou melhor, vamos falar na língua deles. A borda. Era para essa borda permanecer inteira iluminada durante o solstício. Essa situação dura quase dois meses na Antártida. Opa, desculpa, na borda. Será que daria certo assim? Hum, será que o domo é igual uma fibra ótica em determinada época do ano? Será que a borda tem luz própria? Ou será que é o sol que se multiplica? Não é por nada não, mas no modelo globo, a Antártida fica 100% do tempo iluminada durante o período do solstício de 21 do 12. Hum, será que é porque o mundo é uma bola mesmo? Bem, a conclusão que a gente chega depois disso tudo é... Bom, tirem suas próprias conclusões. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto